Música Depois de serem denunciados por ritual satânico dentro de uma escola estadual no bairro Puraquecuara, agora os alunos apresentam uma nova versão para o que eles chamavam de brincadeira e dizem que o ritual nunca aconteceu dentro da escola. A denúncia chegou a três dias ao conhecimento da escola estadual de tempo integral Irmão Gabriele Cungels, no bairro Puraquecuara. Segundo testemunhas, seis crianças com idades entre 11 e 12 anos cortavam o próprio corpo. Houve rumores de que a motivação seria demoníaca, mas os vizinhos discordam. Tudo isso é especulação. Isso aí nós temos como comprovar que não existe esse tipo de ritual como estão falando. Existe sim amizade, como nós temos as nossas crianças, que eles mesmos comprovam e falam. Isso é coisa de jovem, coisa de adolescente. A versão de que as crianças faziam os cortes dentro da escola foi desmentida. De acordo com os moradores, os menores vinham para este barco próximo à escola nas férias para se cortarem. A líder do grupo tem problemas psicológicos e teria levado os amigos a cometer o ato. Não aconteceu dentro da escola, aconteceu fora, mas como o aluno estuda dentro da escola, houve essas coisas que eles fizeram lá, uma vez só dentro da escola. A mãe de uma das meninas envolvidas não quis gravar entrevista, mas negou que a filha tivesse qualquer envolvimento com rituais satânicos. Ela disse ainda que já levou a menina a um psicólogo para um acompanhamento mais de perto. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da Zona Leste da cidade.